Hospitais exclusivos para pacientes com coronavírus estão ficando prontos no Rio de Janeiro, na capital. O maior pavilhão de eventos da cidade, o Rio Centro, se transformou rapidamente em um hospital de campanha. Em Niterói, uma unidade que estava abandonada passou por reformas e foi inaugurada hoje. O prédio precisou de poucas adaptações. A reforma foi rápida para receber as camas e equipamentos hospitalares. A unidade inaugurada hoje é a primeira em Niterói exclusiva para pacientes infectados pelo coronavírus. O hospital foi construído pela iniciativa privada e estava fechado havia dois anos, até ser arrendado pela Prefeitura de Niterói para reforçar o atendimento de pacientes com a Covid-19. Nesta primeira fase, serão disponibilizados 40 leitos. Não haverá atendimentos de emergência. Hoje, 25 pessoas estão internadas em Niterói, 15 em UTIs. A gente tem tomado cuidado de que a expansão de leitos em Niterói seja antes da curva epidêmica. Então, o aumento do contágio, a gente em maio tenha condições de atender o conjunto dos pacientes graves em Niterói. Na capital, o pavilhão de eventos aos poucos se transforma em um hospital. Terá 500 leitos sem de UTI. 90% das obras estão prontas e custaram até agora R$ 8 milhões pagos pela Prefeitura. Em visita às instalações, acompanhado pelo senador Flávio Bolsonaro, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, confirmou que recebeu do Ministério da Saúde R$ 90 milhões para o combate ao coronavírus. Estou recebendo recursos para criar esses leitos. É um adiantamento. Com a queda de arrecadação prevista em R$ 1,6 bilhão para esse ano, por conta da diminuição da atividade econômica, com certeza o Rio de Janeiro, acho que nenhum município do Brasil, poderá sobreviver sem a ajuda da União. O primeiro hospital de campanha do Rio deve ser inaugurado na semana que vem. O primeiro hospital de campanha do Rio deve ser inaugurado na semana que vem.